E aí, será que hoje é o seu dia de sorte? Chegou a hora de saber, vamos lá, bolas posicionadas, globo número 3 no detalhe, pode chamar que a sorte vem, valendo! Globo carregado em Baralhando 31, bolas numeradas de 01 a 31. Vem sorte, vem sorte. Qual será o primeiro número? Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Na sequência do dia de sorte, tem dupla cena, tem time mania, tem loto fácil, bola laranja, número 09. Laranja, 09. Você ganha a partir de 4 acertos no dia de sorte, bola rosa, número 16. Rosa, 16. Bola verde, números, número 13. Verde, número 13. Foram sorteados 4 números, faltam 3. Bola preta, número 07. Preta, 07. No dia de sorte, você ganha acertando 4, 5, 6 ou 7 números, ou acertando o mês da sorte. Bola rosa, 06. Rosa, 06. Agora, sua sorte pode vir com este número, o sétimo e último número do dia de sorte. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Vamos conferir? As sete dezenas sorteadas no dia de sorte, concurso 522. Confira comigo. 22, 09, 16, 13, 07, 06 e 01. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa do dia de sorte realizada, validada pelos auditores do Ministério da Economia. Conforme explicamos, agora passaremos ao sorteio do mês da sorte. Você tem mais uma chance de ganhar no dia de sorte. Vamos lá, bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 01 a 12. Qual é o seu mês da sorte, hein? Está chegando. Bola preta, 07. Preta, 07. E o mês correspondente é julho. Julho é o mês da sorte. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, a sorte estava na sua aposta? Hoje foi o seu dia de sorte? Lembre-se, após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Todos os resultados serão publicados na página da Caixa, loterias.caixa.gov.br. aqui. E aí, eu tenho uma espécie de комментарio. E aí, eu tenho uma espécie de receboção lá.